E aí, gente! Tudo bem? Hoje de hoje eu vim fazer pra vocês uma make assim pra quem usa óculos Bem pro dia a dia, pra trabalho, pra faculdade, pra escola Com uns tons mais puxados pro nude Uma pele bem seladinha pra não transferir aí pro óculos Pra não sujar aí Quando a gente fala em make pra quem usa óculos É bom um esfumado mais clássico, mais discretinho Abusem no delineado, ele fica super bem pra quando a gente tá aí com o óculos Que é o destaque A sobrancelha também tem que tá super bem feitinha Tem alguns óculos, algumas armações Que ela pega um pouquinho mais pra dentro, assim, do óculos Então, um pouquinho mais pro meio da pálpebra Então aí tem um destaque maior na sobrancelha A gente capricha aí no batom Combina com qualquer tipo de look Tanto um look jeans, quanto um look mais social Tanto no inverno, quanto no verão Você que é mais classiquinha, mais básica Um batomzinho nude também fica muito bom Vai muito bem, muito obrigada Não deixa de dar o like aí pra gente Se inscrevam no canal Antes aí de começar Porque assim, você não se esquece de se inscrever E aproveita sempre e recebe as nossas makers Os nossos tutoriais Tem sempre uma passadinha lá no blog Tá de que.com.br Tem sempre novidades pra vocês Também dicas de viagem agora lá no blog É um cantinho pra você que tá planejando aí uma viagem Alguma coisa A gente tá preparando com muito carinho E é isso Nos acompanhem também no Face, no Insta E aproveitem aí o nosso tutorial Vamos lá começar? Vem comigo Bom, gente Eu já preparei a pele Tô passando aí pra vocês a listinha De todos os produtos que eu usei Ela também tá disponível lá no blog E fiquem atentos Porque tem resenha no blog De muitos produtos também Que eu usei aí pra essa make, tá? Então eu fiz a preparação de pele Fiz a minha sobrancelha Passei um pó compacto E fui pro contorno do rosto Com esse do Com esse bronzer aí Então eu apliquei com um pincelzinho Diagonal Eu apliquei ele bem abaixo aí do ossinho da bochecha E fui trazendo um pouquinho ali Pra um cantinho mais de blush Fiz também o contorno do meu nariz Pra afinar aí o narigom Feito isso, então Eu peguei a minha sombra queridinha Da quem disse Berenice A Marron Z Gente, ela é coringa Com um pincelzinho gordinho Um pincelzinho fofinho de esfumar Eu apliquei ali na minha No meu cantinho externo ali do olho Trazendo pro cantinho interno Fazendo movimentos de vai e vem Esfumando Pra fazer ali um côncavo um pouquinho mais marcado Fui esfumando Pode ver ali no cantinho diagonal Esfumando, esfumando, esfumando Pra fazer aí essa marcação O meio da pálpebra, gente É o que vai dar um pouquinho Um ar mais de iluminado O restante vai ficar bem esfumadinho Como a maquiagem é uma maquiagem Um pouquinho mais natural Um pouquinho mais neutra Ela perde só um esfumado Com o próprio pó compacto Eu fiz a iluminação abaixo Ali da minha sobrancelha Não trabalhei com cintilância Nessa make E também passei Apliquei ali na pálpebra móvel O pó compacto Pra selar um pouquinho Porque eu tinha passado a base ali Então pra ela não ficar molhadinha Pra selar bastante Pra entrar ali com um delineador Esse delineador, gente É um delineador em gel Eu apliquei ele com um pincelzinho chanfrado Também ali diagonal Fiz um delineado bem fininho Bem facinho de fazer Bem rente aos cílios A make é bem clean Dia a dia Então eu fiz um delineado bem discreto Mais pra fazer uma marcação ali Em cima do olho Gente, eu sempre achei mais fácil Aplicar com um delineador em gel Do que líquido Do que aplicar lápis E depois marcar de novo Testem o gel Gente, eu sempre falo isso É muito mais fácil pra aplicar Eu voltei com a sombrinha marronzinha Com um pincelzinho também Chanfrado Eu apliquei Bem abaixo ali dos olhos Bem coladinho com os cílios Inferiores Pra fazer a marcação ali Pra abrir um pouco o olhar Então eu passei esse marronzinho ali abaixo Feito isso Na linha d'água Eu apliquei Aquele lápis duplo Aquela parte do iluminador Do lápis duplo Da NYX Tem resenha no blog dele também Feito isso Eu apliquei o corretivo Um corretivo líquido Esse é meu corretivo queridinho Gente Não desgrudo mais dele Tô amando Muito bom Afinando ali também o narigom Com a esponjinha Eu fui dando batidinhas Pra espalhar todo esse corretivo Gente, ele é perfeito A textura dele pra mim é muito boa Eu que não tenho mais A pele tão Eu que não tenho Que tenho um pouquinho de olheira Na verdade Pra mim cai perfeito Como uma luva Também então No topo do nariz Bem no topinho Pra afinar o nariz Feito isso Eu peguei o pó compacto Com a própria esponjinha Que vem no pó compacto E selei Todo esse corretivo ali Fui selando Dando batidinha Sem esfregar Pra selar mesmo Pra que Quando você Colocar o óculos Ela não fique grudando Ali no óculos Feito isso Eu usei o iluminador Da Vult Esse é o iluminador Que vem com esse duo Que vem com bronzer O mesmo bronzer Que eu usei Como eu sempre falo Eu adoro Essas makes Duas em uma E essa daí também Eu tô adorando Eu não tinha encontrado ainda O meu tom E esse daí caiu muito bem Feito isso Eu passei mais um pouquinho De iluminador Com um pincelzinho Gordinho também Caprichei no iluminador Esse é o blush Da Dallas Esse é o blush Dallas Na verdade Da Benefit Ele é um blush Rosadinho Só que ele é bem opaco Ele é quase um pó Para contorno Mais rosado E eu só apliquei Pra dar uma corzinha De saúde ali Feito isso Eu passei 100 camadas de rímel Brincadeira gente Eu passei Algumas camadas De máscara de cílios Na verdade Porque A maquiagem Pede Uns cílios Bem poderosos Não cabe O cílios postiço Porque cílios postiço Dependendo do tamanho dele Pra você usar o óculos Junto Ele pode pegar ali Um pouco na lente Então Pode te incomodar Pro dia a dia Muita máscara de cílios E vai te resolver super Feito isso Eu apliquei O batom mate Amorlida Quem disse Berenice Tem resenha também Dele no blog Batomzinho ali Pra combinar Com as minhas unhas Porque Eu sou dessas Eu adoro Combinar Uso tudo Combinando ali Não consigo usar Uma Um esmalte roxo Com um batom vermelho Eu tenho que estar Usando tudo Então Quando eu estou Com esmalte Dessa cor Ou é nude Ou essa cor Eu sempre penso No esmalte Eu penso Nos batons Que eu vou usar Na semana É o vício Aí né Super facinho De aplicar É isso gente Tá aí o resultado Final da make Facinho de fazer Eu usei mais produtos Nacionais Se vocês observaram bem São mais produtos Baratinhos Super acessíveis Tem os dois em um Que eu gosto bastante Também Pra vocês aproveitarem As marcas mais em conta E é isso Espero que vocês Tenham aproveitado o tutorial Recriem gente A make de vocês Mandem pra gente Que a gente também quer ver E é isso Um beijo Até a próxima Tchau Tchau